De volta com o nosso SBT Interior, deve sair hoje à tarde o primeiro diagnóstico das obras de escoramento e recuperação no último andar da rodoviária de Rio Preto. É o local que abrigava o Shopping Azul, foi destruído naquele incêndio que a gente acompanha desde o comecinho do mês passado, né? A Melissa Alcântara é quem tá por lá e ao vivo. Tem todos os detalhes sobre essa obra, sobre o diagnóstico. Conta tudo pra gente, Mel, bom dia. Olá, Casa Grande, bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, esse diagnóstico vai trazer aí um parecer técnico de toda a área, com situações com relação à conclusão da obra, andamento dos trabalhos, enfim, tudo o que se refere ao que está sendo feito nesse momento aqui no piso superior do terminal rodoviário de São José do Rio Preto. A gente tem, inclusive, algumas imagens que mostram o que está sendo feito agora no local, qual o trabalho que esses homens estão realizando ali onde funcionavam as 167 lojas do Shopping Azul. De acordo com a Prefeitura, uma empresa de engenharia foi contratada por 843 mil reais para realizar esse serviço de escoramento. A duração do contrato é de 180 dias e tem alguns detalhes, como a caixa d'água e outras partes ali do piso superior do prédio vão precisar ser refeitas. O incêndio, como a gente sabe, aconteceu no dia 23 de janeiro, não sobrou nada aqui do piso superior. Todos os lojistas que tinham comércio aqui perderam tudo. Depois de muitas negociações, de muita conversa, ficou acertado que eles vão agora ser realocados para a Praça Jornalista Leonardo Gomes, que fica aqui pertinho do terminal. As negociações continuam para saber em que situação, qual vai ser a estrutura oferecida. E amanhã já foi agendada uma reunião entre o secretário de obras e também os representantes dos lojistas, justamente para saber qual vai ser o prazo, o que vai ser oferecido, em quanto tempo vai ter energia elétrica, banheiros e tudo o que eles precisam para começar a trabalhar. Casa Grande. É, e tem toda a expectativa em cima disso, né, Mel? Porque os comerciantes aí que atuam no Shopping Azul estão enfrentando dificuldades bem grandes, por isso que eles querem realmente avançar, que isso avança de maneira bastante rápida. Obviamente, a recuperação desse espaço em cima da rodoviária vai demorar muito, gente. Não é uma coisa que você faz uma obrinha ali em duas, três semanas e resolve. Pelo contrário, são meses e meses até que, de fato, o Shopping Azul, o espaço do Shopping Azul e a rodoviária sejam, de fato, liberadas. Então, é questão do quê? É um investimento muito alto para essa recuperação, é uma questão de logística que também acaba exigindo muito aí para que seja colocado em prática esse plano e, enquanto isso, as pessoas que a gente viu passando atrás da Mel agora com malas e etc., estão utilizando ou então o terminal suburbano para fazer o embarque e o desembarque. As ruas ao redor têm ruas interditadas por aí, né, Mel? Continuam. Permanecem interditadas as ruas ao redor aqui do terminal rodoviário. A gente já fez, inclusive, reportagens com os comerciantes que reclamam que o movimento que já vinha fraco da pandemia, com a situação de interdição das ruas, piorou bastante. No início, a Defesa Civil tinha se pronunciado, diz que depois de feito o escoramento poderia liberar as ruas e a gente vai acompanhar agora para ver se é isso mesmo que vai acontecer, se continua essa afirmativa depois de concluído esse trabalho de escoramento aqui no piso superior da rodoviária, Casa Grande. E a gente vai atualizando quem está em casa. Obrigado, viu, Mel, pelas informações. Obrigado, Mel, pelas informações.